Salve, salve galera, tá entrando no ar mais uma edição do Radar na sua telinha. Na TV você está conosco pelo sinal digital da TV e pelo computador ou dispositivo móvel, aí é no site tv.com.br na aba TV ao vivo. Tem radar para todos os gostos e em todos os lugares. E no programa de hoje tem agenda de eventos que rolam entre hoje e quarta-feira. Tem também uma entrevista sobre um curso de extensão para falar de copyright e direito sobre trilhas sonoras. Tem também uma matéria sobre cheerleaders. E fazendo som da tarde dessa segunda-feira, direto de Garibaldi, Lela Rosanelli. Vamos de som? Conheci tantas pessoas, umas toas, outras boas. Ouvi tanta opinião. Já vi gente distraída, gente falsa, gente amiga com um bravo coração. Tantas pessoas hoje correm pelas ruas onde cruzam outras vidas que se vão. Chegadas, partidas, indo pela mesma direção. Chegadas, partidas, 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 partidas. Tantas vidas se passando, tantos caminhos a tomar. Tantas pessoas hoje correm pelas ruas. Onde cruzam outras ruas. Onde cruzam outras vidas que se vão. Chegadas, partidas, 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 partidas. Partidas indo pela mesma direção. Tantas vidas se passando, tantos caminhos a tomar. Qual é o tempo que controla Vida nesse lugar Sentimentos coloridos Sonhos que se vão Tantos passos se encontram Na mesma direção Tantas vidas se passando Tantos caminhos a tomar Qual é o tempo que controla Vida nesse lugar Tantas vidas se passando Tantos caminhos a tomar Qual é o tempo que controla Vida nesse lugar Tá aí a gente ouviu Lela Rosanelli direto da Serra Pra fazer o som ao vivo aqui do Radar Daqui a pouco tem mais música Porque agora a gente fala de um curso de extensão Que rola na próxima semana Nos dias 21, 23 e 28 Lá na Unicinos O tema central é o copyright e trilhas sonoras Para cinema voltado a comentar Sobre a história dos direitos autorais No mundo da música Pra falar um pouquinho desse curso Está conosco a produtora musical E mestre em comunicação Paola Oliveira Tudo bom Paola? Tudo bem Paola conta pra nós Como é que surgiu a proposta desse curso Então desse tema Pro curso de extensão Na real eu trabalho com isso Já faz 15 anos Fazendo trilhas de cinema E eu sinto a necessidade De ensinar as pessoas A pelo menos ter orçamento Quando se faz trilha pra cinema Então a gente nota por exemplo Que a produção deixa por último A questão da trilha E outra coisa É importante Que o ECA de hoje Por exemplo Tem 6 milhões Nos seus cofres Porque não se faz o Cool Shoot Que é a lista de músicas dos filmes Não se edita Não se registra fonogramas Então esse dinheiro fica solto Que poderia voltar Para os bolsos dos músicos Dos compositores Então esse curso vai trabalhar Desde a questão de tu editar uma música Editar um fonograma Orçamentos de trilha A história do Copyright Que começou com duas mulheres Primeiro a Rainha Ana E depois a Chiquinha Gonzaga No Brasil Então a gente vai trabalhar São 13 dias do curso Então a gente vai trabalhar Desde a edição Até o Cool Shoot Que é onde a gente vai fazer Relatório das músicas Que entram nas trilhas de filmes Porque a TV a cabo Tá pagando muito bem as trilhas Como a gente tá com essa crise no cinema Esse grande golpe que nos deram Na cultura Então a gente não tá vendo A gente não tá vendo Essa verba chegar De incentivo Mas a gente tá vendo Que a gente pode vender os filmes Pra TV a cabo E é a TV a cabo Que tá pagando isso Esses valores de 6 milhões Que estão parados Por falta de organização Então A proposta do curso É também botar dinheiro Na mão dos músicos Dos compositores Organizar essa bagunça Que é uma bagunça E quem que pode participar Quem tá convidado A participar desse curso Alunos da Unicinos Tem desconto Músicos Produtores de cinema Advogados Produtores de Produtores em geral Diretores de produção Produtores executivos Pessoal do curso de cinema Quer dizer Toda Abrange Direito Música E cinema Então Tá todo O pessoal da comunicação E quem se interessa pelo tema Porque é muito importante Os músicos Entenderem Que é preciso fazer parte De uma sociedade É preciso Fazer Registrar as suas músicas Porque daqui a pouco Do outro lado Como aconteceu com a Chiquinha Gonzaga Ela descobre Lá na França Que as partituras dela Tavam sendo Usadas por outra pessoa Por isso Ela cria a primeira Associação Brasileira De compositores E aí Começa a organizar Essa bagunça Então Também a gente vai mostrar Quais são as associações A importância disso Então São três dias À noite O curso tem É duzentos reais É baratíssimo Dá pra pagar em quatro vezes E aí vocês vão aprender Assim como Cuidar da sua música Como cuidar da sua trilha Isso é importante E como é que o pessoal faz Pra se inscrever no curso Na página da Unicinos No curso de extensão Bacana E na página também tem mais Informações a respeito Na página tem mais E aí tá tudo ali Então são vinte vagas apenas Porque É importante que seja Um grupo pequeno Então a gente vai trabalhar Desde da questão Do ECAD Que as pessoas dizem Ah, mas o ECAD não paga Não, o ECAD não paga Porque os músicos Não se organizam Preciso te organizar O dinheiro vem Então não se faz só música Fazer a música É um processo Tem toda uma produção em volta Posterior à produção musical Que é importante a gente Debater sobre isso E falar Pra gente poder começar A ter um mercado Que valorize E melhora Os compositores Claro E Paola Conta um pouco Do teu trabalho Enquanto produtora musical E tal Como é que é Você trabalha Com trilhas sonoras Eu comecei trabalhando Com produção de bandas Produzi Júpiter Maçã Agora eu estou Com os replicantes De novo E aí Essa coisa do ECAD Sempre vinha Nas pós O ECAD sempre cobrando E eu fui aprendendo Isso com as bandas Aí o Otto Guerra Quando ele fez O Woody Stock Me encontrou num bar Porque eu só consigo Trabalho em bares Não consegui Levando currículo E o Otto Se faz a trilha Para mim Resolve A trilha está trancada Daí eu liberei a trilha Foram Acho que 12 músicas Na época Tom Zé Júpiter Rita Lee Arnaldo E depois a gente Acabou lançando Eu consegui lançar Pela Deck Disque Essa trilha E aí eu trabalho Dali eu comecei A trabalhar Com vários filmes Aí trabalho Estou com o Bill Do Gerbasi Que está em cartaz Que as músicas Foram todas liberadas Consegui liberar Seis músicas O Cidade dos Piratas Que vai entrar em cartaz Do Laerte Também tem música Agora estou fazendo Do Plauto Cruz Que é o nosso Que tocava flauta Que faleceu Que tem um trabalho Incrível E aí a gente Eu fui trabalhando Assim né Então eu tenho E eu também sou professora Eu sou mestre Em comunicação Minha dissertação De mestrado Olha que a gente estuda muito Quando a gente Está dentro de uma faculdade Porque agora começar a dizer Que faculdade Só tem gente pelada Tem mesmo Porque aluno É tudo pobre Aluno Quem estuda Nunca tem dinheiro No bolso Mas eu fiz A minha dissertação De mestrada Foi sobre o jabá Então eu sempre estudei O mercado musical Sobre como se constrói Sobre como se constrói o jabá Como se toca Músicas no rádio Na televisão E também dei cursos Na SPM Eu fui professora Da SPM De produção musical Muito bacana Quer dizer Então eu acabei E tudo que eu aprendi Eu aprendi sozinha Agora eu estou querendo Ensinar para as pessoas Depois de tanto Estudar e ficar pelada Na universidade Aquelas coisas que estão Dizendo por aí Bacana Então Paola Muito obrigada Pela entrevista Um prazer falar com você Obrigada O radar agora vai Para um rápido intervalo A gente já volta Pela entrevista Deixa ficar Tudo tem seu tempo Sua hora e seu lugar O tempo cura Que a razão não pode curar Às vezes eu gostaria somente De sentar lá fora E ter você pra conversar Ser estranhos novamente E recomeçar Tantas causas perdidas Eu tentei encontrar Uma solução Pra vencer Ser tão difícil Entender Algo não maior Que você Mas tantas vezes Eu deixei de acreditar O tempo Vou e faz memória Sumir Mesmo assim Segui em frente Busquei Que ainda restava De mim Às vezes eu gostaria Somente De sentar lá fora E ter você Pra conversar Ser estranhos Novamente E recomeçar Tantas causas perdidas Eu tentei encontrar Uma solução Já pensei Ser tão difícil Entender Algo não maior Que você Mas tantas vezes Eu deixei de acreditar O tempo Vou e faz memória Sumir Mesmo assim Segui em frente E busquei Que ainda restava De mim Olhei pros lados Vi o mundo Ao meu redor Luz Luz Desenfreada Que atravessa O céu Tudo é novo Até agora Tudo vai ser Antigo Depois Tantas vezes Eu deixei de acreditar O tempo Vou e faz memória Sumir Mesmo assim Segui em frente E busquei Que ainda restava De mim Sua celebrei Tentando encontrar Um jeito De me distrair E em frente Descobri Que o tempo Boa Mas algumas Memórias Continuam Aqui Agora a gente faz Uma pergunta Para você Aí de casa O que te vem A cabeça Quando se fala Em cheerleader Claro Animadoras De torcida Coadjuvantes Dos campeonatos Esportivos Estadunidenses Mas agora Elas estão tomando A frente Do seu próprio esporte É isso que você Confere agora Na matéria Da Pathy Salvadori E nem todo mundo Sabe que é Um esporte Reconhecido Já organizado Bom Fala um pouco Disso pra gente Com certeza As pessoas Têm muito isso No imaginário Que é uma coisa Mais performance Mais entretenimento E é um esporte É um esporte Que vem crescendo Muito Nossa equipe Começou em 2013 Muito pequenininha Ainda Com aquela ideia Bem de jogo De futebol americano O pessoal Ficava ali Para distrair A plateia Que não foi muito Família Então as meninas Pensaram Vamos fazer alguma coisa Para distrair E um grupo Foi crescendo E aí a gente Viu Não, para aí Vamos tentar fazer Uma coisa diferente Já tinha Muitas equipes No Paraná O Paraná Para o cheerleading É muito forte Então 2015 Foi quando eu assumi A equipe Passou a ser um projeto De extensão Aqui da educação física Da URGS Passou a integrar Esse grupo Junto com o projeto De ginástica Temos o apoio Da URGS O apoio Da federação De ginástica E começamos A recrutar Mais atletas O nosso treinamento Ele é semanal Ele acontece sempre Aos sábados Aqui pela manhã E ele está dividido Na parte de aquecimento Força Depois as partes Mais específicas Do esporte Vai pegar as elevações Arremessos Essa parte Mais voltada Para a acrobacia E encerra Com treino De flexibilidade As coreografias Ficam por último Que são Acaba sendo a parte Que exige um pouquinho Menos assim Das meninas Mas já existem Vários eventos E até um campeonato Brasileiro Já que a prática Foi introduzida No Brasil Oficialmente em 2008 Vai ser a primeira edição Do Sul Tier Leading Nós vamos trazer Um treinador de fora Ele é de São Paulo Já representou O Brasil no Mundial Que é o Thiago Bento E a gente está Muito empolgado Estamos bem nervosos Também Mas bastante empolgadas Vão ser dois dias Dedicados ao esporte Vai ser aqui E vão ser dois dias Que além da oportunidade De integrar as equipes Do Rio Grande do Sul E de Santa Catarina A gente vai conseguir Também pegar esses elementos Que a gente não tem Ainda aqui no estado Eu costumo brincar Que esse é o projeto Da minha vida E é mais do que uma equipe Nós somos uma grande família Então temos um grupo Bem heterogêneo Então acho que a mais nova Que nós temos hoje Tem 13 anos E segue até Enquanto o pessoal Tiver interesse Então às vezes O pessoal tem Uma expectativa Muito diferente A gente precisa lidar Com isso E eu digo Que eu só fui Ter uma dimensão Do que me esperava Quando eu comecei Mesmo a fazer A seletiva aqui Pela URGS Porque o pessoal Por ter essa visão De um estereótipo Muito determinado O pessoal vem E diz Ai, talvez eu não seja Muito bonita pra isso Talvez eu não tenha O peso pra isso E gente, isso não existe Todo mundo pode participar Que bacana, né? Agora eu tô aqui com a Lela Rosanelli Agora sim Poder conversar com você Lela, bem-vinda ao Radar Obrigada, boa noite Boa noite Lela, apresenta a tua banda Pra gente começar Apresenta teus músicos, por favor Então, vou começar pela bateria O Germano Benini O Paulo no baixo O Paulo Salvadori O Paulo e o Germano São os que tocam comigo Há mais tempo Dez anos já O Guilherme Lorenzini na guitarra E o Dudu Fulaneto No teclado e nos pelos Bacana E você começou cedo na música, né? Tinha aí 16 anos Isso Gravou teu primeiro EP em 2016 E agora tá com teu segundo EP Que você gravou no ano passado, né? Isso aí Conta um pouco mais Dessa tua trajetória Como é que foi, enfim Entrar na música Então, eu achei um violão Uma vez na casa do meu vô Que tava lá jogado Que era de uma tia minha E eu acabei tendo interesse Porque eu lembro que na época Eu tinha ouvido falar De um curso de violão Que ia começar na cidade Aí eu ouvi falar do curso Vi o violão Eu pensei Ah, vou tocar E desde então eu não parei, né? Aí a primeira vez Que eu fui tocar com alguém Assim, com banda Valendo Foi a convite do Paulo E do Giovanni Que era o nosso antigo guitarrista E a gente começou em 2008 Então, com uma formação acústica Assim, era só nós três Dois violões e o baixo E aí, em seguida O Germano entrou pra banda E aí a gente começou, né? A fazer show Por Garibaldi Na região da Serra E aí, eu sempre tive Assim, essa vontade De fazer música própria Desde novinha Desde que eu comecei a tocar violão A minha ideia sempre foi Ter música própria, né? E então, em 2016 Tem um amigo meu Que tem um estúdio em casa, né? Um home studio E eu pensei Ah, eu tenho umas musiquinhas lá Vamos tentar fazer alguma coisa, né? Então, foi uma primeira tentativa Não foi nada altamente produzido Mas foi o pontapé inicial E isso fez toda a diferença, né? Claro Então, a partir desse primeiro EP Depois o Adriano Trindade Aqui de Porto Alegre Ele me convidou Pra participar do Sarau dos Artistas Aí eu comecei a me movimentar Um pouquinho mais, né? Bacana E eu até falei com o Adriano Esses dias Agradeci ele pelo convite Porque isso me deu ânimo Pra procurar um segundo EP, sabe? Que legal Então, eu acabei entrando em contato Com o Nenê Fragata Que é o meu produtor E a gente deu início Ao EP Caminhos Que é o EP mais recente, né? E teve participação Do Duca Lendeker, né? Isso Ele participou numa música minha Que chama Recordações A música é de minha autoria E ele participou com os vocais Ele fez a guitarra também E participou da mixagem E a masterização Como é que rolou Essa parceria com ele? Como é que vocês se conheceram? Então, pois é O Duca sempre foi meu ídolo Porque desde pequena Eu sempre escutei Cidadão Ken Depois ele em carreira solo, né? E uma vez a gente estava conversando Eu e o Nenê O Nenê é aqui de Porto Alegre E eu falei na brincadeira Eu pensei Bah, imagina o Duca cantando essa música, né? E aí o Nenê parou Ele falou Bah, eu acho que eu tenho Amigos em comum De repente a gente consegue isso, né? E aí foi Ele conseguiu o contato do Duca Conversaram E o Duca topou Ele ouviu a música E topou a ideia Que legal Bacana E você tem se apresentado Bastante pela Serra, né? Sim, ultimamente sim O espaço está bem maior Para fazer acústicos, né? Voz e violão Formato mais acústico Mas de vez em quando A gente usa a banda também Consegue a banda toda É, mas emocionante Assim O acústico tem o seu charme Mas a banda é diferente, né? Claro Tem outro corpo, né? Exatamente E você participa de várias feiras, né? Que rolam no interior Vai ter agora Feira Fena Champ Vai ser mais para o final do ano Tem a Fena Champ Tem a Festa de Queijo também Várias feiras ali da região da Serra Eventos também E como é que está o teu público na Serra? Então o pessoal está curtindo? Está bem interessante Sabe? Está melhor do que eu imaginei Que fosse estar, assim Porque a gente sempre fica com receio De fazer música própria, né? Mas na verdade Eu acho que é o mais interessante Porque eu gosto muito de fazer cover também A gente toca cover nos bares Mas a emoção de tocar música própria é diferente, sabe? A sensação é diferente É bem mais gratificante É outro esquema Claro, com certeza E projetos para esse ano? Lançar alguma coisa? Vamos ver até o fim do ano Se não vão lançar um single A ideia está aí Tem algumas coisas para pintar, assim Para rolar ainda Já estou matutando algumas ideias com o Nenê E eu acho que vai sair mais um som, sim Até o fim do ano E a tua agenda Eu sei que dia 17, agora de maio Tem show em Garibaldi, né? E em junho também Depois Carlos Barbosa Isso Vai ter Fena Champ também no fim do ano, né? As duas feiras que a gente vai fazer Que são grandes lá na Serra São a Festa de Queijo e a Fena Champ, né? Que uma em julho e a outra vai ser em outubro E tem alguns outros shows em paralelo Que eu geralmente faço acústico Voz e violão Alguns outros com a banda Que nem eu te falei antes, né? Mas as músicas autorais também acontecem E dia 7 de julho Vai ter um show só de músicas autorais E algumas outras bandas no meio Assim que sempre me influenciaram E vai ser lá em Garibaldi No Ecoa O Espaço Ecoa Bacana E pro pessoal de casa Onde é que encontra teu trabalho? Tá nos streamings? Facebook? Tá nos streamings Todas as plataformas digitais Isso, todas as redes sociais Quase todas, né? Facebook, Insta E Spotify, Youtube Todas as principais Só procurar por Lela Rosanelli Isso aí, coloca Lela Rosanelli Que vai aparecer Bacana, então O Radar já se despede por aqui A gente volta amanhã A partir das 6 horas da tarde Mas não sem antes Ouvir mais uma da Lela Rosanelli Vamos lá? Vamos lá Qual é a idade escondida No sorriso desse rosto Quem são as pessoas em que posso confiar Os anos passam Tudo envelhece Diante do meu rosto Quantos passos eu ainda tenho a caminhar Se eu pudesse guardaria tudo Numa caixinha de recordações Escrevaria histórias tão bonitas Transformando todas em canções Até Quintana dizia Tão antigo e tão novo Como a luz de cada dia Cabelo branco sempre teve histórias pra contar Os anos passam Tudo envelhece Diante do meu rosto As rugas chegam sem tirar a vida do olhar Se eu pudesse guardar Se eu pudesse guardaria tudo Numa caixinha de recordações Escrevaria histórias tão bonitas Transformando todas em canções Em canções E em canções Amém Qual é a idade escondida Qual é a idade escondida Amém.